Olá amigos, é um prazer recebermos aqui no canal Paixão da Fotografia. Eu sou Franco Amargo, nós estamos à véspera do Natal, nós estamos às vésperas de um novo ano. Eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem de esperança, de fé, fé nas pessoas, fé no futuro, fé nos parentes, nos amigos, para que possamos realmente seguir vivendo plenamente essa vida que nós estamos aqui na Terra vivendo. Eu não tenho mais pai nem mãe e quando a gente se reunia no Natal, toda a família, somos em nove irmãos, era muito lindo. E agora sem meu pai e minha mãe, restringimos só aos irmãos que sempre se reúnem. E aqueles que têm o pai e a mãe, que nesse Natal, abraçam-os, digam que amam, dê um grande beijo e que isso tudo é importante. Muitas vezes a gente acha que isso aí é relevante, que as pessoas já sabem que a gente gosta delas e que não precisa explicar nada, não precisa dizer nada, que está tudo certo. Mas não é bem assim não. As pessoas gostam de ouvir o coração dizendo as palavras, eu te amo, eu gosto de você. E isso é uma palavra mágica que movimenta muito a energia das pessoas do modo positivo. Então, o que eu desejo para vocês é um Natal santo, no sentido de que renovem a fé que vocês têm em Deus, no universo, enfim, em qualquer coisa que vocês acreditam, ok? Que a gente possa respeitar mais o próximo, que a gente possa respeitar as individualidades de cada um, cada um tem a sua forma de pensar, de ser, seja na política, na religião, seja no amor, seja em qualquer área. Então, nós devemos respeitar, sempre, sempre respeitar para ser respeitado. Isso é muito importante. Então, a minha mensagem para vocês nesse final de ano é essa, tá? E eu estou aqui para falar um pouquinho de um episódio chato que aconteceu comigo e que a gente está sempre sujeito que aconteça, que são as coisas que não dão certo, né? No caso, vocês sabem que há um ano atrás, a maioria sabe pelo menos, que há um ano atrás eu adquiri o Dronildo, que é o Mavic Pro, e voei durante todo esse ano de 2017 com o Dronildo, né? Foram experiências marcantes, lugares maravilhosos. Eu estive com o Dronildo em Redstone, eu estive com o Dronildo nos Alpes Suíços, eu estive com o Dronildo no sul da França, né? Na Provence. Enfim, estive na Islândia, né? Com o Dronildo. E ele me acompanhou durante toda essa trajetória de 2017, mas na última viagem que eu fiz agora para São Beto do Sapucaí, voltando de Gonçalves para São Beto do Sapucaí, me deparei com um vale maravilhoso, uma vista maravilhosa. Já eram mais de seis horas, mas ainda tinha bastante luz. Eu resolvi soltar o drone para voar e para registrar para vocês. E foi isso que eu fiz. Até já divulguei essas imagens para vocês no último episódio que eu fiz da série de quatro episódios sobre São Beto do Sapucaí, Gonçalves, etc. E fui dois quilômetros para frente nesse vale, contemplando essa beleza, gravando e tal. Na volta, eu trouxe ele de volta gravando, vindo de costa, né? E faltando 600 metros para chegar onde eu estava. Eu imaginando que ele havia vindo na mesma direção que eu enviei ele. Ele estava indo 600 metros para o lado do meu direito. Eu acho que ele entrou atrás de uma colina. Talvez tenha colidido com árvores, com a montanha, com alguma coisa assim. Eu sei que isso perdia o sinal e o drone-hudo se foi para sempre. Porque o local onde supostamente caiu ou desapareceu seria impossível, porque são montanhas e vegetação muito densa na mata atlântica, né? E infelizmente não deu para a gente procurar, tá? Eu não falei antes disso para não estragar a série de imagens que eu fiz lá de São Beto do Sapucaí, Gonçalves, né? Conceição dos Douros, porque eu achei tão bonito o lugar lá e eu não queria estragar esse sentimento, né? Mas são coisas que acontecem. Eu não sei se foi imperícia minha, no caso, de voar. E, como eu disse, eu sei que eu perdi o sinal a 600 metros de mim. Sei que ele estava mais do meu lado direito. Não dá para ver na imagem, eu vou mostrar para vocês aí as últimas imagens do Droneudo. Não dá para mim ver direito o que aconteceu. Ele estava vindo de costa e atrás não tem sensor. Isso já é uma falha minha, voar de costa, né? E não voltando de onde eu estava. Eu devia ter feito um 360 para ver exatamente onde eu estava voltando, se tinha alguma coisa perto. Enfim, então eu não fiz isso. Fui voltando, voltando, voltando. Desapareceu o sinal e o Droneudo se foi. Algumas pessoas disseram, pode ter sido atacado por um pássaro, né? Que isso acontece e já fui atacado várias vezes. Consegui escapar, mas já fui atacado várias vezes por pássaros. Pode ser que bateu, porque estava indo de costa, você não percebeu, perdeu o sinal. Pode ser que ele ficou atrás da colina, atrás da montanha e perdeu o sinal e ele não teve como retornar, porque ele tem retorno do home e quando perde o sinal ele volta sozinho para você. Pelo menos é assim que funciona. Aí o que acontece? Ele pode ter tentado levantar pela posição que eu dei para ele subir antes de vir para onde eu estava e ele não conseguiu por causa da altura, ele acabou parado por causa do obstáculo e acabando a bateria pode ter caído. Fiquei muito chateado, claro. Pensei muito se eu iria adquirir um novo drone, porque realmente é um custo alto, né? Eu paguei R$6.500 quando eu comprei há um ano atrás. Hoje está mais barato um pouquinho, né? Não muito, mas está um pouco mais barato. E eu pensei muito. E como tinha sobrado para mim o controle? Três baterias, né? Eu pensei assim, bom, se eu conseguir comprar só o drone, eu acho que eu vou acabar comprando. E aí eu consegui. Depois de alguma semana tentando, contato aqui e ali e tal, eu consegui em São Paulo, numa loja na Santa Ifigênia, que ele pudesse vender apenas o drone para mim, sem bateria, só o drone realmente. Custou bem mais barato. E aí eu fiz de novo o sacrifício de adquirir para aqui. De novo é uma Vick, por causa da portabilidade dele, ele é bem pequeno. Eu gostaria de ter um Phantom 4 Pro, que eu sei que o Phantom 4 Pro tem menos interferência de cidade, quando se voa nas cidades. Mas pela portabilidade, por ser menor, e como eu viajo bastante, é mais fácil para carregar. E também para eu já ter as baterias e já ter o controle, conseguir mais barato só o drone, foi a opção que eu tive. E aqui está, vou apresentar para vocês, Dronildo 2. Eu já voei com ele agora, eu estive na praia, com a minha família, durante uma semana. Eu estive na praia de Juqueí, que é no município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E logicamente que eu subi com ele para testar, para provar, não subi muito não. Posso confidenciar para vocês que eu fiquei com bastante medo, bastante receio, né? Já tinha perdido tudo isso, já estava voando legal e tal. Infelizmente, com a perda, me deu receio de soltar ele. Soltei um pouquinho, fui um pouquinho mais longe depois, na segunda vez, enfim. Fiz umas imagens aí que também vou mostrar para vocês. Ok? Bom, gente, Feliz Natal de novo para vocês. Muito amor no coração. Vamos ser solidários com as pessoas. Vamos ser tolerantes. Vamos ser mais gente humana, mais gente civilizada, mais gente decente. Que isso vale a pena sempre. Ok? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. 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 Um grande abraço a todos vocês.